Olá, boa tarde. Agora uma hora e mais 11 minutos está no ar o direto da redação. A Prefeitura de Santa Gertrudes está convocando novos guardas municipais aprovados em concurso público. Os convocados irão iniciar o curso de formação da Guarda Municipal, que inclui desde aulas de tiro, defesa pessoal, até legislação e trânsito. Com a nova convocação, a cidade de Santa Gertrudes passará a ter um total de 25 guardas municipais. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no Parti de São Pedro. Ajudante de cozinha, auxiliar de enfermagem, confeiteiro, enfermeiro, farmacêutico, garçom, montador de imóveis e nutricionista. Os interessados devem procurar o Parti de São Pedro na rua Malaquias Guerra, número 925, no centro. É preciso levar carteira de trabalho, número do PIS, documentos pessoais e um comprovante de endereço. E hoje é o último dia para você pedir isenção ou redução da taxa do vestibular das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. No total, são 6 mil isenções da taxa de inscrição, que custa R$ 70,00. Os interessados devem preencher o formulário específico que está disponível no site, que é o vestibularfatec.com.br. A resposta à solicitação será divulgada dia 14 de abril pela internet. E já estão abertas as inscrições para a quinta motocicleta das mulheres. O evento é um encontro de mulheres que são fãs das duas rodas e será realizado no sábado aqui em Rio Claro. Quem tem mais informações é o repórter Flávio Usne. É isso mesmo, Poliana. Quando a gente vai falar com a Neuzeli, que vai falar sobre a quinta motocicleta. Neuzeli, como é que faz para participar? Para participar, as pessoas podem fazer a inscrição prévia, né? O evento está no Facebook. É a doação de um quilo de alimento ou um litro de óleo, que dá direito a um cupom para a pessoa inscrever e participar de sorteio ao final do passeio. E qual vai ser o trajeto dessa motocicleta? É, às 16 horas a gente vai se concentrar em frente do aeroclube, com saída prevista às 17 horas, onde a gente vai passar a instrução de como vai funcionar. Nós vamos descer a rua 14, pegar a Avenida Visconde e seguir em direção ao Lago Azul. A ideia surgiu no meio das mulheres motociclistas de promover uma integração maior, já que o público feminino cresceu bastante no meio, né? Que era predominantemente masculino. A motocicleta é ela para homenagear a mulher, mas pode participar homens, triciclo, carro, veículos. Isso é só para fortalecer, assim, as mulheres motociclistas. Qual que é a expectativa de público? O público a gente está estimando entre 200 e 300 pessoas e tem motoclubes de Rio Claro que já confirmaram presença, também de São Carlos, de Aú e aqui de Santa Gertrudes. Qual que vai ser o horário da motocicleta? Concentração às 16 horas, com a saída prevista às 17 horas. No local vai ter banda, tocando e o evento vai até às 19 horas. Bom, para outras informações, o telefone é o 3522-9200. Todo alimento arrecadado será doado para o Fundo Social de Solidariedade aqui de Rio Claro. E agora a previsão do tempo. A quarta-feira é de tempo firme em grande parte do estado de São Paulo. O céu continua ensolarado e com poucas nuvens. Não há previsão de chuva para a região. Amanhã, o vento que sopra do mar traz muitas nuvens para a região sudeste. Pode chover durante a tarde. A temperatura hoje em Rio Claro varia entre 18 e 30 graus. Em Santa Gertrudes, a mínima hoje foi de 20 e a máxima atinge os 30. Em Leme, mínima de 18 graus e a máxima não ultrapassa os 30 graus. E falando agora de solidariedade, o Fundo Social de Rio Claro está organizando mais uma edição do Almoço Solidário. As adesões já estão à venda. Valéria Spinelli tem as informações. É isso mesmo. Essa é a sexta edição do Almoço Solidário aqui em Rio Claro, que é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade. A assessora Creuza está aqui ao meu lado. Creuza, o que acontece nesse Almoço Solidário? Olha, esse almoço vai ser no dia 6, no Clube Floridiana, às 12 horas. Esse almoço, os convites estão sendo vendidos aqui no Fundo Social de Solidariedade, 35267173. E também no Lions, em Dayá, com o senhor Djalma. E também com a Eliana, lá no Abrigo São Vicente de Paz. E também com o senhor Djalma.